Pode falar. O grande mérito que eu vejo nesse evento é colocar as pessoas na rua. É a ocupação do espaço urbano, a ocupação do espaço urbano é público. E as pessoas estarem na rua é algo fantástico. E aí tu coloca junto a isso uma dose de boas bebidas, boa cultura, um ambiente legal. É uma coisa que vem até em vários locais da cidade. Mas seria muito válido se pipocassem atividades assim. Leve as pessoas para a rua no sábado. A gente fica em casa vendo TV, isolado. Tu vem conviver, vem fazer e ser social. Isso mesmo. A ideia do nosso site também é divulgar esses espaços democráticos. E nada melhor que um espaço como esse, né? Um serviço ao muerte para poder agregar as pessoas da cidade. Dá certo, então. Obrigado, meu velho. O Quindim está sempre à disposição quando quiser. O Quindim Cultural, nosso site. Vamos procurar. O Quindim Cultural, nosso site. Se você quiser aí, tamo junto.